Você já ouviu dizer que a alegria de pobre dura pouco? É com essa frase que nós começamos esse vídeo de hoje. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like. E hoje nós estaremos falando sobre a queima de fogos na cidade de Cabo Frio. Então pessoal, você que está me assistindo pela página Cabo Frio Oficial, já se inscreve aqui no canal do YouTube Jonas Ramalho. E você que está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não conhece a página, está aqui na descrição, no primeiro link. Eu quero te convidar a ir lá na página, interagir com a gente. Pessoal, ontem no dia 29 de dezembro, a prefeitura da cidade de Cabo Frio divulgou um novo decreto de número 6429 que proíbe todo tipo de manifestação e festa relevante ao Réveillon 2021. Então todas as pousadas, bares, boates e até mesmo aglomerações na beira da praia que estavam previstos, mesmo já sendo proibido, cancelado o Réveillon em julho desse ano de 2020. Alguns restaurantes, bares e pousadas estavam se preparando para fazer uma festa particular. Mas está sendo cancelado, é um novo decreto que saiu. O policiamento do 25º Batalhão de Cabo Frio vai estar trabalhando em cima disso e também de aglomerações na praia que será fechado a partir das 18 horas do dia 31. Então fique alerta aí e eu deixo o vídeo do comandante do 25º Batalhão para vocês. Prezado visitante, você está na área de policiamento do 25º Batalhão de Polícia Militar e caso precise, entre em contato conosco através do telefone 190 ou dos telefones disponíveis em nossas redes sociais. Vale lembrar que estamos com medidas restritivas devido à pandemia do Covid-19 e por isso estão em vigor decretos municipais e estadual. Verifique junto às páginas de cada município as suas respectivas restrições. Respeite a lei ambiental e o código de posturas de cada município referente ao som automotivo e caixinhas de som individual. Segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos. 25º Batalhão, o Guardião da Região dos Lagos. Legenda Adriana Zanotto